Edi Bansai Edi Bansai Edi Bansai Edi Bansai Edi Bansai Echêru, echêru, echêru nhe é bia mam E eu que lua na nemeni pé e lua na megua Atumae, pijosaikon, da banjo Morde monnem, apama, da banjo Bob soloe, bob takpama, da banjo Baba atijo, blo, blo Kiri, blo, kiri, pia, o wama se O chip em bros No, no Awo sacue, awo sacue, telapane Dagi eti bros, machane, tapane Chica brosso, West Africa, tapane General importer, no, no Chucso folie, class dealer, tapane Mike, machandise, electronics dealer John, anyeye, John, anyeye, John, anyeye Pia one name, anyeye Toyota Crown Uo ma, uo ma, uo ma, uo ma Edi, bansa, ee, bio, bio Edi, bansa, ee, bio, bio Edi, bansa, ee, bio, bio Isu, kamman, ane, jen, bio, bio choreography, ascoli' chame, adi, bia, baya Didi, banya, uuu ma, uo ma, uo ma heavi a yo, bum zebra, hu Mitch Ambue, ultamareya O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?